A harmonização facial e as famosas facestas nos dentes estão no topo da lista dos procedimentos estéticos. Tudo pra melhorar a aparência e conquistar aquele padrão de beleza. Só que nem sempre essa busca pela perfeição dá certo. Confira aí. A procura incessante pela beleza. Até que ponto chega o desejo pela perfeição do corpo? Este homem identificado como Luiz Carlos das Dores gastou a bagatela de 61 mil reais para colocar 24 facetas. Próteses muito finas que são feitas em porcelana ou resina e tem o formato do dente do paciente. Um mês após o procedimento, ele acabou morrendo. O laudo médico constava infecção generalizada grave. Procedimento que a Thalissa também realizou. Ela colocou 10 facetas superiores nos dentes, mas com alguns dias a surpresa nada agradável. Quebrou com 15 dias após o procedimento. Estava abrindo um sachê do ketchup. Não abri, né? Eu apertei e voou. Um pedaço. Com a autoestima abalada e os dentes completamente danificados, Thalissa precisou pedir ajuda a outro especialista da área. Eu achava que se eu não gostasse eu poderia tirar e de repente voltar atrás com o dente que eu tinha antes. Mas eu vi que não era mais possível até porque já tinha o desgaste, né? Então, meu dente natural era um dente desgastado. A busca por um sorriso perfeito é o sonho de consumo de muita gente. Mas esse sonho sem os cuidados devidos pode acabar se tornando um verdadeiro pesadelo. Principalmente se o profissional escolhido não for especializado. O mercado estético espera crescer nos próximos 5 anos de 12% a 14% na procura pelos serviços. Aparentemente é somente algo estético, mas não é. Ele envolve muitas coisas, muitos pontos a serem observados que tem que ser levado em consideração. Não é somente deixar o dente branquinho. Mas não são só os dentes perfeitos que tem tomado conta das clínicas. Procedimentos menos invasivos, como a harmonização facial, tem aumentado a procura. O setor cresceu na pandemia e foi avaliado em 99,1 bilhões de dólares em 2021. No mesmo ano, a participação no mercado foi superior a 50%. Thaís era insatisfeita com as olheiras e então resolveu fazer o procedimento. Era uma coisa que eu olhava no espelho, ah, tá bom, eu sou assim, mas quando eu pude, eu tive a oportunidade de melhorar, aquilo me trouxe um benefício, uma autoestima tão grande que eu até chorei de alegria. O Brasil é o segundo colocado no ranking dos países que mais realizam procedimentos estéticos, somados os cirúrgicos e os não cirúrgicos. Em primeiro lugar ficaram os Estados Unidos, que dominam 19% do mercado. Depois, Alemanha, Japão e, por último, Turquia. Esta especialista explica os cuidados que o paciente deve ter antes de qualquer método. Eu acho que a gente não pode deixar de perder a identidade do paciente, né? Então, a gente tem que melhorar, sim, aquele paciente, mas ele tem que manter as características dele. É, gente, mas todo cuidado é pouco, né? Por isso, sempre procure um especialista renomado, com várias indicações e com especialização correta, né? Para a realização também da harmonização com as facetas aí. Precisa cuidar e procurar o profissional certo também, né, gente? Senão dá errado.